Vou te dar uma foto com ele lá, esse daí não tem como dizer como é isso, cara. Cara, hoje a gente não dá nada para isso, mas daqui a 20, 30 anos, o que a gente está fazendo hoje vai ser memorável. E aí, eu quero mais estar no grupo. E aí, eu vou te dar uma foto com ele lá, e aí, eu vou te dar uma foto com ele lá,